Olá amigos, este capítulo de hoje continua narrando a vida do rei Asa. O antigo rei que havia se destacado por suas reformas religiosas ao fazer com que o povo se voltasse ao Senhor, desta vez muda de atitude ao buscar a ajuda dos sírios em vez de depender de Deus. Essa mudança de atitude tão marcada o leva a se distanciar dos caminhos de Deus até a sua morte. Depois de haver limpado, ajudado os ídolos e dos lugares altos de adoração e de realizar uma reforma religiosa em todo o país, o rei Asa parece ser um personagem bem diferente. Diante de um cenário de guerra por parte de seu vizinho Israel e seu rei Baasa, a determinação e confiança em Deus que vimos quando destruiu os ídolos em Judá desaparece em prol das suas estratégias e das suas alianças militares. O rei Asa, ao ver que os exércitos do rei Baasa estavam em Ramá, próximo de seu território, decide tirar todos os tesouros da casa do Senhor e da casa real, a fim de comprar a ajuda de Ben Hadad, rei da Síria. Sua ideia era que, ao contratá-lo para atacar Israel, seu rei Baasa se veria obrigado a parar seus planos de ataque a Judá para se defender da Síria. A estratégia tem sucesso. Os capitães dos exércitos da Síria conquistam as cidades de Ijon, Dan, Abelmaim e as cidades armazéns de Naftali, o que obriga o rei Baasa a recuar e voltar a Israel. Posteriormente a esse episódio, veio diante do rei o vidente ou profeta Hanani para repreendê-lo. O vidente Hanani explicou ao rei que Deus esperava que seus filhos confiassem e se apoiassem unicamente nele, o seu Deus, e não nas forças ou nas estratégias de outros homens. Para convencer-o de seu erro, ele relembrou ao rei o porquê ele, de todos os homens de Judá, não tinha razões para desconfiar de Deus, pois era o próprio Deus que no passado havia oferecido sua poderosa ajuda em outras batalhas. O rei Asa não mudou de atitude, pelo contrário, se encheu de fúria contra o profeta e o jogou na prisão e também começou a abusar do seu poder para oprimir os seus próprios súditos. Dois anos antes de sua morte, o rei Asa adoeceu gravemente nos pés. Podemos pensar que nessa situação, nessa má situação, o coração do rei Asa poderia dar uma reviravolta e tornar-se para Deus, mas que nada. O rei Asa confiou novamente nos homens ao entregar-se somente aos médicos. Não era incorreto buscar os médicos, o problema era deixar de buscar a Deus. Dessa maneira, o capítulo termina amargamente relatando o funeral do rei Asa. A pergunta que me vem à cabeça é, por que essa mudança de atitude? Uma resposta é que quando não temos nada no que confiar ou nos apoiar, por necessidade, é mais fácil apoiar-se em Deus, que sempre está disponível para nós. Mas quando estamos realizados, quando temos tudo, parece que é mais simples depender de nós, do que nós temos, do que de Deus. Em todos os conflitos e sofrimentos em nossa vida, seja qual for a situação em que estivermos, devemos aprender a ser humildes e a confiar em Deus, pois é dEle que vem tudo o que temos, tudo o que somos. Viva hoje dessa maneira, confiando plenamente no Pai Celestial. Amém.